É que eu tô com saudade de você Me diz aí quando que tu vem pra cá Ou se você quiser que eu vá, vai te ver Só manda a Loki que já já o pai vai encostar Tô com saudade da tua sentada Sua cara de safada Teu olhar de piranha sentando pra mim Sim, tu também senti minha falta Sabe que minha pegada é bruta e eu te faço gozar gostosinho É que ela senta de um jeito que me deixa louco Eu pego ela com vontade, tipo malvadão Ela me chama de cachorro gostoso e safado Sabe que o K1 é pra mim é de compreensão É que ela senta de um jeito que me deixa louco Eu pego ela com vontade, tipo malvadão Ela me chama de cachorro gostoso e safado Sabe que o K1 é pra mim é de compreensão Sabe que o K1 é pra mim é de compreensão Sabe que o K1 é pra mim é de compreensão É que eu tô com saudade de você Me diz aí quando que tu vem pra cá Ou se você quiser que eu vá aí te ver Só manda loque que já já o pai vai encostar Tô com saudade da tua sentada Sua cara de safada Teu olhar de piranha sentando pra mim Sim, tu também senti minha falta Sabe que minha pegada é bruta e eu te faço gozar gostosinho É que ela senta de um jeito que me deixa louco Eu pego ela com vontade, tipo malvadão Ela me chama de cachorro gostoso e safado Sabe que o K1 é pra mim é de compreensão É que ela senta de um jeito que me deixa louco Eu pego ela com vontade, tipo malvadão Ela me chama de cachorro gostoso e safado Sabe que o K1 é pra mim é de compreensão DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Sabe que o K1 é pra mim Mete com pressão